Sabe que o Santa Cruz teria tanto trabalho contra o Lanterna do Campeonato hoje? A gente sabe que quando a equipe está em último lugar e vai jogar em casa, e essa equipe é um grande, o equipe sempre se desdobra, né? Acho que todas as equipes que jogaram aqui tiveram dificuldade, e o Santa Cruz não ia ser diferente, né? Então tivemos a oportunidade de fazer o gol, eles também tiveram algumas oportunidades, mas o importante final é nós vencermos, os três pontos que vai nos manter dentro do G4, e os jogos vão acontecer assim, vai ter jogos que vão ser fáceis, outros vão ser difíceis como foi o de hoje. Como é que você avalia o teu primeiro gol com o Campeonato de Santa Cruz? Eu fico feliz, né? Fazer há bastante tempo que eu não fazia um gol, e esperava, claro, fazer um gol, porque dá mais tranquilidade, dá confiança para continuar trabalhando, e espero que seja o primeiro aí de vários que venham para frente. Ô Dutra, e a equipe jogou a conta, se resguardando, pensando no clássico? Não, nós jogamos para vencer, e crio assim, que nós tivemos, como eu falei, tivemos oportunidade, e não foi só uma, mas não estamos pensando no esporte, não estamos pensando hoje em vencer, porque esses três pontos que nos vão dar, aí a garantia está dentro dos quatro, e agora sim, não vamos pensar no esporte, trabalhar para quinta-feira, a gente tentar fazer mais, acho que melhor que foi aqui hoje. E já está batendo a ponta de ansiedade, como é que é para você encarar o time que você se destacou tanto? Não, para mim, eu estou nesse momento, quero descansar do jogo, não estou pensando no que vai acontecer na quinta-feira, eu sei que quando chegar o momento do jogo, vai bater ansiedade, porque é normal, aquela partida clássica, principalmente, mas é normal, porque é uma partida que vai, aí nos casos de vitória, nos botar aí na tabela melhor ainda colocada. Ô Dutra, como esse campeonato está qualificado, né, o Santos enfrentou o Lanterna do Campeonato, é um time arrumadinho, que toca a meia-bola, que valorizou muito essa vitória de Santa Cruz. É, a gente sabia que é troca de treinador, então os jogadores estão motivados também para querer se manter na equipe, creio que outros também entraram na partida de hoje. Então, quando acontece isso, a equipe pode estar em último, lá no bolo, sempre é difícil, não adianta a gente achar que vai chegar aqui, vai ganhar do Lanterna, dois, três, quatro, não é assim, o futebol. Então, um a zero está bom, é importante, nós termos vencido mesmo, de repente, não ter sido uma partida maravilhosa. A aplicação do Santa Cruz durante todo o jogo foi fundamental para essa vitória? Também, para a dimensão do campo, é um jogo que é truncado, marcação forte, e a equipe do Santa Cruz soube marcar, claro, teve bastante falta no jogo, mas o importante é que nós conseguimos no final, é, suportar aí, de repente, o finalzinho da partida, onde teve o América tentando, no parque. Doutro, você saiu do esporte um pouco chateado, queria aposentar sua, antecipar sua aposentadoria, e você não quis. Você acha que esse jogo de quinta é uma oportunidade de dar uma resposta? Não, isso aí não vai me responder mais, mas isso já está passado na minha cabeça, estou com a cabeça agora no Santa Cruz, para mim já ficou em 2011. Beleza!